Acorde, querido. Diga tchau para o seu pai. Quem é esse mendigo no sofá? Por isso que eu gosto de vir para casa no Natal. Logo antes de você sair da cidade. Seja carinhoso, ele estava estudando fora amor. Sério, estudou quem? Qual é o nome dela? Candice. Me faz um favor, não incendeia a casa antes de segunda-feira. Ah, então volta um segundo? Que bom saber disso. Vou planejar a festa da toga para antes. Para onde vão? Seu pai e eu vamos para as Bahamas para tirar férias. Talvez façamos uma parada. No Pentágono, né? Não se preocupe, vai adorar o menu de fim de ano da cafeteria de lá. Dizem que o sarcasmo é uma medida para o potencial. Se for verdade, você será um grande homem algum dia. Eu vou pegar as malas. Ele sente muito a sua falta. E, francamente, você vai sentir a nossa. Porque essa é a última vez em que vamos estar todos juntos. Sabe o que vai acontecer, meu bem? Diz alguma coisa. Vai se arrepender se não disser. Eu te amo, pai. Eu sei que fez o melhor que podia. Eu queria que tivesse acontecido. Binária argumentação de fremium ornamental ou bafo. Tenho que pensar nesse acrônimo. Um método extremamente caro de sequestrar o hipocampo para limpar traumas da memória. Isso não muda o fato deles nunca terem chegado ao aeroporto. Ou todas as coisas que fiz para evitar lidar com a minha dor. E mais 600 e 11 milhões de dólares para minha pequena terapia experimental. Ninguém em sã consciência teria financiado. Me ajuda em qual é a declaração de objetivo do MIT? É gerar, disseminar e preservar conhecimento. E trabalhar com outros. Para conseguir vencer os grandes desafios do mundo. É, pois é. Vocês são os outros. E quase ninguém sabe, mas os desafios à sua frente são os maiores que a humanidade já conheceu. E a maioria aí está sem grana. Fala certo, está todo mundo duro. A partir de agora, cada um de vocês receberá uma quantia igual da Bolsa Inaugural da Fundação Setembro. Ou seja, os seus projetos foram aprovados e financiados. Sem restrições, sem taxas. Apenas remodelem o futuro. Começando agora. Façam acontecer.